E aí gamers, beleza? Eu sou o Diogo Asgard e hoje eu venho trazer pra vocês o vídeo de inscrições para os torneios online de Street Fighter 2 Turbo e Sunset Riders para Super Nintendo. E se você gostaria de participar de alguns dos torneios, mas nunca jogou Super Nintendo Online, tem um vídeo no card acima com o Juan do canal Sinestalgia explicando o passo a passo. Não tem erro. Então vamos para as regras de Street Fighter 2 Turbo. O Handicap serão 3 estrelas. Tá liberado você jogar com todos os personagens e você também pode repetir ele quantas vezes você quiser. Na fase de grupos, vence aquele que conquistar 5 vitórias primeiro. Nas oitavas e quartas de finais, ganha aquele que conquistar 7 vitórias primeiro. Na semifinal, final e terceiro lugar, ganha aquele que conquistar 10 vitórias primeiro. Quem vencer não pode mudar de personagem, tem que manter aquele mesmo. E quem perder pode escolher. O emulador utilizado de preferência será o ZSNES 1.42. Vamos agora para a regra de Sunset Riders, uma novidade aí nos torneios de Super Nintendo. O torneio será disputado no modo co-op. Na fase de grupos, deveremos jogar no Easy, até a quarta fase, nos chefões The Smith Brothers. Colocar 5 vidas lá no Options. Nas oitavas e quartas de final, jogaremos no normal, até a sexta fase, no chefão lá o índio, Chief Scalper. Colocar 4 vidas lá no Options, tá? Na semifinal, final e terceiro lugar, vocês vão ter que zerar o jogo no modo normal. O critério de desempate serão vidas, quem tiver mais vida ganha, e depois serão os pontos, tá? Depois será quem tiver mais pontos ganha. Então, quem chegar no final com mais vida, ganha, tá? E se os dois tiverem a mesma quantidade de vida, o critério vai ser o desempate por pontos. Game Over é automaticamente vitória para o adversário. Ou seja, se você morrer, você já vai estar dando a vitória para o seu adversário, beleza? Você vai poder usar controles turbo, é altamente permitido. O emulador utilizado será o ZSNES 1.42. E é claro, cheats são proibidos. E para participar de qualquer um desses torneios é muito fácil. Basta você acessar o link aí da ZSNES REVWC na descrição desse vídeo, que você terá acesso a postagem do torneio. Basta seguir o que está escrito ali e se inscrever. Eu desejo uma boa sorte a todos os participantes. Valeu, gamers! Até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau.